Fala tio Chico, boa noite, beleza? Boa noite, me dá. Mais uma vez que eu acompanho na live, deixa eu te falar um relato de uma descoberta que eu fiz. Eu ouvia muito dizer que a Fazer, Lander, Teneré 250 compartilham o mesmo motor aí e não teria tantas diferenças assim entre elas, claro, suspensão e estilo de pilotagem, né? Mas cara, eu ouvia muitos relatos sobre a Fazer, pontos positivos e tal, e eu acabei comprando a Fazer aí um tempo atrás, né? E eu ouvia muito falar sobre a Teneré, que ela era muito desengonçada pra cidade. O pessoal falava, ah, Teneré é mais pra viajar, é mais pra pegar a estrada, porque pro trânsito lá não vai tão bem, mesmo tendo ali o mesmo motor e tudo mais, mas o estilo dela não é um estilo urbano. E eu nunca dava muita atenção pra ela, sabe? Me chamava atenção até um pouco a Lander, mas a Teneré nunca me chamou atenção. Um amigo meu, que foi comprar ela no sábado, decidiu comprar e eu fui lá com ele buscar, e aí eu vim pilotando e, cara, eu me apaixonei pela moto. Uma Teneré 2019, que ele achou por... Acho que tava com 62 mil quilômetros, algo assim, e ele pagou 21 mil e 900. Deu a factor dele e pegou a Teneré. E aí eu até fui com ele, gravei, tá tudo no meu canal, postei o vídeo hoje da gente ir lá buscar, e eu vim pilotando a moto, mano, que moto sensacional, cara, sensacional. Conforto, não tem nada a ver com a Phaser 250. Eu achei que não tem nada a ver, né? É sensacional mesmo. O pessoal falava que a Luanda era esperta e a Teneré era desengonçada. E eu não achei a Teneré desengonçada em nada. Eu achei ela muito mais bacana pra cidade do que até a minha própria Phaser 250, que é mais baixinha, né? E que é mais street ali. Eu tô te passando esse relato aqui porque eu nunca tinha visto alguém falar tão bem da Teneré. Falava que a Teneré era só pra estrada, pra viagem, né? E eu achei que ela vai muito bem no trânsito e eu fiquei totalmente apaixonado. Agora eu quero pegar uma Teneré também e depois trocar a Phaser na Teneré. Eu não acho que ia trocar 6 por meia dúzia de forma alguma. Eu acho que a Teneré deve ser aí um... Aparentemente ia ser pra mim um grande upgrade, mesmo tendo o mesmo motor. Valeu, Chico. Um abraço. Mais um dia Com esse desejo Eita coração Acordei e não sei quanto mais vou aguentar Na concessionária olhei e despertei a velha paixão No caso é moto velha O que antes era um sentimento Inocente uma coceira virou E agora não vou mais aguentar Fufu me tom Preciso de você Quem tá precisando é o Vini Fufu Não consigo mais me ver Fufu Mentor Ei, Vini, rapaz, você tá lascado, viu, amiguinho? Você tá lascado porque, ó, deixa eu te falar Primeiro que você tá igual a Rubinho Barrichello, né? Essa moto, ela foi descontinuada em 2018, né? Provavelmente o caboclo pegou 2019, que é raspa de tacho Você tá igual a Rubinho, né? Rapaz, essa moto já deu É trocar 6 por meia dúzia só que pra pior Porque você vai sair de uma moto que tá com ABS, né? Acho que você pegou uma moto com ABS Você vai pegar uma moto sem ABS Você vai pagar mais caro Pra pegar uma moto sem ABS Porque a moto, ela tem um design legal Ela tem um tanque com maior volume Ela tem bolha Mas é uma moto já velha Não é velha, velha do jeito que eu falo Mas a moto não é velha Pra machucar o coração do chuteiro Principalmente a galera que tem adesivo do Touareg na bolha Não, não é velha Desculpa, pessoal Eu falei, equivoquei-me, tá? Eu equivoquei-me Não é moto velha Mas é uma moto que não vale a pena mais Eu, desde o início do canal Na realidade, no início do canal Era a moto que eu mais indicava Porque eu não indicava a XR300 E eu indicava só a Teneré Teneré, Teneré Eu não indicava nem Lander Porque a Lander era muito fraca, né? Comparado ao volume do tanque da Teneré A bolha Valia muito mais a pena você pegar a Teneré Hoje não vale a pena, cara Não vale Eu nem recomendo a Teneré Não recomendo Se o Caboclo perguntasse assim A Teneré e tal Ou Lander Zero quilômetro Ou Lander com ABS Lander com ABS Porque ABS salva vidas Não me venha com chorumela Dizer assim Ah, mas a moto é assim, assim Interessa ABS é melhor Hoje uma Lander com ABS É melhor do que uma Teneré Sem ABS Isso eu te garanto Então não se iluda Pelo fato da moto ter um Sabe? Ela tem um porte legal Mas não se iluda É trocar 6 por meia dúzia É só que pior Porque você perde a segurança Então O que eu lhe aconselho, Vinícius? Primeiro Usar muito Fufu Mentol Você acabou de comprar a moto Você emocionou Você podia ter esperado Pesquisado mais E aguardado até o final do ano Como eu já venho falando há meses Eu não venho falando agora Eu venho falando há meses, galera Espera até o final do ano Porque pode ter alguma mudança com a Lander Ah, tio Chico Mas eu precisei Tá bom Mas Quem esperar até o final do ano Para comprar Vai comprar uma Lander atualizada Ou uma moto completamente nova E aí a gente não sabe o que pode vir Pode vir uma Lander cabriocrática Pode vir uma moto completamente nova Que a gente vai se cagar toda assim De felicidade Não sabemos Agora Pegar uma Teneré, meu amigo Não faz isso não Não recomendo Tá? Não recomendo Não recomendo Agora Quem não tem dinheiro Quer pegar uma Teneré Para poder evoluir De uma Cross É uma Teneré Usada Beleza Mas você que já tem uma moto nova Descer para uma Teneré Não faz isso não, fi É downgrade, viu E ainda perder a segurança Não é não Se tem o perigo Tem o aviso Se tem conselho Tem um pai ou filho Sonho com a estrada à frente De zero a cem A moto na reta vai até bem Vai até bem Minha carteira de moto Hoje completa duas semanas Pode me chamar de emocionado Estou pronto pra aventura na estrada Semana que vem Pode não existir Só podem estar mentindo Antes com o cavalo viajava Hoje me amando Tem quase os dez Vento o rosto Sensação de poder Nada pode me deter Camino meu chato Ele está sempre vindo Aqui na estrada Marca diferente Me ferrei Se tenho a moto Se tenho a moto Grande via as fotos Se tenho a sete Senta o ônibus Na estrada Quer me espremer Caminhoneiro Por favor Tente entrar Só podem estar mentindo Antes com o cavalo Viajava Hoje minha moto Tem quase os dez Só podem estar mentindo Antes com que eu falo viajava Hoje minha moto tem quase uns 10 Veto no rosto, sensação de poder Nada pode me deter Caminhoneiro chato, ele está sem fim De aqui uma estrada marca diferente, me ferrei Se tem uma moto grande, vira asfalto Se tem uma cento e seta ou ônibus na estrada, quer me espremer Caminhoneiro, por favor, tente entender Só podem estar mentindo Antes com um cavalo viajava Hoje minha moto tem quase uns 10